Fala aí rapaziada, beleza? Coleiro Bec aí, ó Cantando aí Firme O Badocão respondendo lá atrás, galera Manhãzinha de domingo Cachorralho tá latindo demais, galera Ó Aba a dácriptions Cachorralho Combate, ó O Alhambra Se inscreva no canal. 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 E aí, né? E aí, né? E aí, né? É isso aí rapaziada Tô ficando por aqui Já tá dando aí mais de Vai chegar a 10 minutos já de vídeo Beleza Esse vídeo foi pra mostrar como as feras estão mesmo Chegar mais próximo delas aí Esse é o coleurumé O bradocão galera Tá vendo aí que eu falei pra vocês ó Ele tá cantando Mas quando eu chego perto ele quer saber mais de brigado Vai ficar doido O bradocão É nóis galera Tamo junto Quem não é inscrito no canal se inscreve aí Compartilha esse vídeo É nóis Valeu Fui